Hoje Hoje Eu percebi Que aquilo que sou Não me agrada a Ti O que posso fazer Pra alcançar Teu coração? Trocar minhas vestes Ser apenas servo? O que posso fazer Pra alcançar Teu coração? Pensar como Tu Ser fiel a Ti? Quero ter, oh Deus O Teu coração Quero ser, oh Senhor Aquilo que esperas de mim Não importa o que Vou ter que renunciar Pra ser servo Somente servo E nada mais Hoje Hoje Eu decidi Trocar minhas vestes Ter um puro coração Hoje Hoje Eu percebi Que aquilo que sou Não me agrada a Ti O que posso fazer Pra alcançar Teu coração? Trocar minhas vestes Trocar minhas vestes Ser apenas servo O que posso O que posso fazer Pra alcançar Teu coração? Pensar como Tu Ser fiel a Ti Quero ter Quero ter Quero ter, oh Deus O Teu coração Quero ser, oh Senhor Aquilo que esperas Aquilo que esperas de mim Não importa o que Vou ter que renunciar Pra ser servo Pra ser servo Somente servo E nada mais No Teu coração Quero ser, oh Senhor Quero ser, oh Senhor Quero ser, oh Senhor Aquilo que esperas de mim Não importa Não importa o que Vou ter E renunciar Pra ser servo Somente servo E nada mais E nada mais E nada mais E nada mais E nada más Mais Legenda Adriana Zanotto